E chegou aquele momento tão aguardado pelos nossos amigos e pelos nossos amigos nas redes sociais, a homenagem aos aniversariantes da semana. Felicidades, amor no coração, que a sua vida seja sempre doce e emoção. Bate, bate, calma, que é hora de cantar, agora todos juntos vamos lá! Parabéns! Parabéns! Hoje é o seu dia, que dia mais feliz! Parabéns! Parabéns! Cante novamente! Parabéns!